É 11, é Helena! Helena cresce! Isto está nos jornais, isto está no sentimento das ruas. Tem gente que não dá bola para o voto dos indecisos. Está aqui, no Jornal Gazeta do Sul, de segunda-feira, dia 15. Se tem gente que não quer seu voto, nós queremos! Queremos o voto de cada um de vocês! Venha fazer parte da nossa caminhada! Vamos construir juntos a vitória de Santa Cruz! Quem compara, vota 11! É 11, é Helena!